Maravilhoso coração, maravilhoso, Me acompanha eu nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, Mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, Eu te agradeço a amizade e a companhia, Tu és amigo quando há dor, És confidente no amor, Quero dizer que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, Quantas loucuras e aventuras que partimos, Recordações inesquecíveis nos ficaram, Tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso, Maravilhoso coração, maravilhoso, Sou tão feliz quando te sinto a pautizar, Bem-lhe está a vida que me dás, Quando eu te peço mais, Ficas comigo, tu não sabes refusar, Maravilhoso coração, maravilhoso, Maravilhoso coração, maravilhoso... Maravilhoso coração, maravilhoso,